Salve rapaziada, tranquilo? O Silken tá trazendo pra vocês mais um vídeo de manos, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo do terceiro ônibus que foi anunciado aí pelo World Bus Game Simulator, pela Dynamic Games aí, que é o ônibus G7 1800 DD 6x2, galera. A gente já tem aí no jogo o 8x2, se eu não me engano, e hoje a gente vai tá trazendo aí o 6x2, galera, muito top mesmo, um busão que ficou bem bacana. E eu vou tá colocando imagem dele aí na tela pra vocês agora, infelizmente os vídeos dessa atualização não tão rendendo muito tempo, então tipo, os vídeos tão ficando de 1 minutinho, 2, tá ligado? Mas, dá nada não, vamos que vamos, a gente faz o vídeozinho de 1 minutinho, 2 aí, depois a gente faz um compilado geral aí de uns 6 minutinhos, aí fica bem da hora mesmo. Vou tá mostrando pra vocês a imagem dele, vamos começar pela primeira imagem aqui, antes da gente começar, melhor, antes da gente começar, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, que isso ajuda muito o canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque aquela série que eu prometi pra vocês, mano, já foi gravado o primeiro episódio. Eu vou colocar um pedacinho dele pra vocês tá vendo aí, só um pouquinho antes da gente começar o novo caminhão aí, demorou? Então, fica um pouquinho com o episódio aí. E aí, como é que tá o bagulho aí? Tá precisando mesmo? É, tá uma... tô precisando, cara, mas eu precisava também ver como que o senhor dirige, entendeu? Tem como dar uma palinha pra mim ali? Beleza, mano, como vocês viram, tá muito top mesmo, então vamos lá. Essa primeira foto aqui, a gente tem a foto do nosso ônibus G7 aí, 6x2, com a skin do Expresso Norte, provavelmente feita pela Dynamic Games aí, tá bem top mesmo esse ônibus, muito bem modeladinho. Nessa segunda foto já temos ele aí com a skin da Dynamic Games mesmo, né, uma skin bem bacana mesmo, a galera da arte da Dynamic Games tá caprichando demais nos ônibus, mano. E se liga, ficou um busão top, mano, top demais, a gente não sabe ainda, só pra deixar claro aqui pra vocês, a gente não sabe ainda se vai ter novas escalas nas rotas, viu, galera? Vou tá tentando falar com o Emerson aí ou com alguém da Dynamic Games pra tá descobrindo isso pra vocês, ou até mesmo com o Foguinho aí, tentar pegar essa informação com ele, aí eu trago pra vocês aqui no canal, demorou? Então, vamos pra nossa terceira foto aqui, essa foto de novo do Expresso Norte, só que com uma visão mais ampla, né, como vocês podem ver aí, bem top mesmo. Parece que tá, ah, já, esse daqui já vem aquela versão fechadinha na frente ali, galera, muito top mesmo. Um ônibus bem bonito, bem modeladinho mesmo, não consigo ver defeito nele, executivo ali, 5 estrelas, muito top mesmo. E até por último, essa foto aqui do Expresso Brasil, muito top, galera, bem modeladinho também. Todos são os mesmos ônibus, só mudam as skins, demorou? E tá muito top mesmo, galera, gostei demais dessa nova atualização. A gente já falou do primeiro ônibus, do segundo ônibus e agora do terceiro ônibus. Se você quer conferir informações dos outros dois ônibus, tá o cardzinho aí em cima pra vocês, demorou? E vai tá no final do vídeo aí também, pra vocês tá clicando e assistindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse novo modo de fala aqui, desse novo jeito que eu tô trazendo pra vocês o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui.